Música Camisa número 3, Rafael Pereira colocando essa bola pra fora E de novo o Grêmio Luan, e a torcida canta muito na arquibancada da Arena Não é um grande público para lotar a Arena Mas uma torcida barulhenta Abidura com o Wendel E trazendo a bola pelo meio, Wendel Conseguiu passe para o Barcos Colocou lá no Lua Fechadinho o time do Juventude Ramiro com o Wendel, com o jogador Lua Aí Lua, começando com o Ledinho De defesa do Ledinho aí com o Rodolfo Ramiro Ramiro de novo, Wendel Aí ele encarando a marcação Tive que começar com o Rodolfo Tá muito fechado o time do Juventude O Grêmio encontra dificuldades para furar o bloqueio Pará A bola voltando no Pará Na entrada da área Para o Lua Tem dois jogadores do Juventude na marcação Mas a bola volta aí no Pará Aí o Pará, cruzamento, trocou o Barcos O Grêmio chega lá com o Barcos E o sol do Juventude no Pará E o gol 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 Gol! Grêmio chega lá com o Marcos! Camisa 9! E ele fez o cruzamento do Pará, encontrou o Pirata, de cabeça, colocou a bola na rébede, abrindo o placar aqui na arena do Grêmio em Porto Alegre. Aí o Marcos, o Pirata, artilheiro do Grêmio no Campeonato Gaúcho. O Juventude veio mais à frente no segundo tempo e muito claramente dá para perceber de que maneira o Juventude vai tentar, o Roger vai tentar buscar o empate. Ele avançou os dois laterais, o Juliano e o Julinho estão muito mais na frente depois desse lance ao completo, o Brito. E a Riveros passou o Pará, vem chegando bem o Grêmio, o Pará colocou para o Ramiro, tem Luan pedindo a bola ali pertinho, o Ramiro preferiu o jogador Edinho, vem de longe o Edinho, colocou para o Dudu pelo lado esquerdo, já invadiu a área, está aí o Dudu, deixou de calcanhar para o Wendel e o pênalti marcado. Pênalti para a equipe do Grêmio, cartão amarelo para o Juliano, o pênalti em cima do Wendel, você vai ver o replay. Lamenta ali o jogador da equipe do Juventude, veja que jogada rápida. A jogada do Dudu, que passe para o Wendel, o garoto chegou e o Juliano por baixo, coleteu o pênalti os rios na partida, Anderson D'Aronco, não teve dúvidas de Hugo Oliveira. É, eu não tinha como ter dúvida mesmo, é que o Wendel, olha aí, a imagem é muito estúpida. É o Barcos contra o Fernando. Autorizado o Pirata. Partiu para a bola, bateu, feito! Gol! Gol! Grêmio chega lá com batos. Camisa 9. A cobrança de pênalti agora, colocou no meio do gol. Fernando se atirou e o Grêmio faz 2x0 na arena aqui em Porto Alegre. Pouco, ele deu um xingão. Daqui a pouco, olha o lance. É o Dudu. É o Dudu. Dançando lá na área, colocou para o Barcos, na frente o Barcos passou pelo goleiro, feito! Gol! Gol! Grêmio chega lá no golaço do Pirata! Colocou essa bola na frente e recebeu o Dudu, que conduziu pela esquerda o Barcos. Centroavante do Grêmio, o nome do jogo, o nome da classificação gremista. Passou pelo goleiro Fernando com categoria e colocou na rede. Esse é o Barcos Santravante que o torcedor espera. Esse é o Barcos capitão decisivo, homem de área que coloca a bola na rede, que vibra e festeja com o torcedor do Grêmio. Barcos o nome do jogo! Subiu ali Marcelo Grêmio para ficar com ela. Sai jogando rápido lá para a direita. Alan Ruiz vai puxando contra-ataque. É jogador rápido, passou por mais um, bela jogada. Olha só que pintura, colocou na frente, não há impedimento. Se for um gol, vai ser um golaço. Foi derrubado o jogador do Grêmio. Cinco jogadores da barreira do Juventut que leva 3 a 0. Vamos fechar 39 do segundo tempo. Autorizada a cobrança. Partiu parar, passou pela bola. Alan Ruiz bateu! Fernando fez a defesa! Que bela cobrança do Alan Ruiz no cantinho. Você acompanha no replay. Fernando foi lá. Com muito esforço conseguiu fazer a defesa o goleiro da equipe do Juventut. O Grêmio. Abertura lá pelo lado direito. Vem o Alan Ruiz. Que faz bela partida já nos minutos finais aqui na arena. O Grêmio está classificado para a semifinal. Termina o jogo na arena do Grêmio em Porto Alegre. Três para o Grêmio e três do Marcos. A festa da torcida que você acompanha aí no show de imagens da RBS TV. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti